Música Bem-vindos ao México do Preste Pessoal e no programa de hoje vamos fechar um ciclo Um ciclo de Casa dos Sussurros, o volume 3 Vigiando os Vigias Da Nall Hopkins com o Dan Waters E tem alguns artistas convidados para fazer algumas das edições que tem aqui dentro Que a gente tem um terceiro volume bem grosso, com as edições 13 a 22 da série que foi cancelada nos Estados Unidos Ela se encerrou, ela fecha um ciclo, embora até desce para ter uma continuidade, alguns números a mais Acontece que essa série, desde o início, ela foi para mim bastante difícil Ela não é ruim, mas ela não era das minhas preferidas Meu maior problema com Casa dos Sussurros é que ela trazia uma mitologia que era completamente desconhecida Para mim, ou pelo menos eu devia conhecer uns 5% do que era pressuposto que o leitor conhecesse A Casa dos Sussurros vai contar a história de uma terceira casa, além do segredo e dos mistérios Que são as duas casas iniciais do universo de Sandman E a Casa dos Sussurros, ela vai pegar uma linha um pouco diferente Não é uma casa, é um barco que vai viajar entre realidades Quem é a dona da casa, quem controla aquela casa, é uma deusa de origem Yorubá E é uma mitologia que vai fazer referência, vai ser base para muito do que a gente tem na cultura Tanto norte-americana quanto brasileira Mas que, como eu já venho dizendo várias vezes em outros programas, por causa de outros quadrinhos É uma cultura muito pouco conhecida pelo que ela deveria ser mais disseminada E essa foi uma das minhas dificuldades em ler Casa dos Sussurros Ela pede um pressuposto para você já conhecer, por exemplo, a Erosulier e os seus maridos Que eu não conhecia, eu desconhecia completamente Mas você tem os 12 primeiros números, vai contar um certo arco que vai culminar com a morte do Aguê O Aguê é um desses deuses, um dessas entidades Ele, a partir do momento que ele morre, ele começa a fazer parte do barco Do barco que é a Casa dos Sussurros A Erosulier vai sofrer bastante, os seus outros maridos também vão sofrer E é isso que a gente vai acompanhar, ou pelo menos é um pouco disso que a gente vai acompanhar nesse encadernado Essas quase 12 edições, elas vão trazer uns 3 arcos mais ou menos E eu falo com um pouco de dificuldade, porque são 3 arcos que se intercalam Mas são 3 arcos principais de história, com mais 2 arcos que fazem a costura Que vão estar amarrando um e outro e depois amarrando todas as 11 edições Até as primeiras 12 que foram criadas A Nala Hopkins com Don Walters vai criar todo um universo próprio E toda uma mitologia bastante embasada, bem interessante Que eu queria que fosse mais explorada A gente começa com Erosulier e um de seus maridos Numa cidade que não fica claro onde que ela está Mas a presença de deuses em uma cidade próxima, numa cidade humana Na verdade os dois começam a morar num tipo de um subúrbio Ela vai influenciar magicamente tudo que está à volta Então as duas primeiras edições a gente vai acompanhar a história de uma mulher Que sofre abuso e violência doméstica, violência do marido dela E essa violência ela cultiva um certo sentimento de vingança Uma certa raiva, não só contra o marido Mas contra várias manifestações machistas que ela acaba sofrendo E essa raiva vai nascer um basilisco E esse basilisco ele vai tacar fogo em tudo Basicamente vai, é tipo um galinho que cresce, cresce, cresce Aqui é a capa da edição, da edição número 14 Seria a segunda parte do arco E ele quer destruir tudo e todos No arco seguinte a gente vai conhecer uma garota Uma garota que ela é explorada pelos pais Pais adotivos na verdade Uma garota que foi sequestrada De um desses campos de concentração de imigrantes que existem nos Estados Unidos A sua atual mãe era médica no local A mãe verdadeira morreu ou foi deixada para morrer E a garotinha que nasceu foi raptada por essa mulher Com o passar do tempo, passam-se 15 anos A gente está acompanhando justamente a vida dessa garota Que é maltratada a todo momento A Erzulie vai aproximar um gatinho de rua Dessa menina E os dois vão aprender um monte de coisas juntos E crescer de certa forma juntos Ao longo de uma ou duas semanas mais ou menos O gatinho ele vai crescer numa criatura completamente imortal Ao longo das páginas Aqui só para vocês verem como que ele está Depois ele vai se transformar até num touro E esse gato ele vai ser meio que domado pela garota E a partir do momento que a garota doma o gato Esse gato vai responder a toda a raiva reprimida que a garota tem Em paralelo a gente vai ver a história do Coríntio Que toma o lugar do Ézopo na casa dos vigias É uma quarta casa Uma casa que nasceu junto com o que seria a casa dos sussurros Ela sempre vem em dois Principalmente para você manter o equilíbrio O Coríntio é aquele carinha Que na verdade é um pesadelo É um pesadelo do mundo Do sonhar Eu tenho que encontrar aqui a imagem dele Mas ele tem olhos Ele tem bocas no lugar dos olhos Ele é um pesadelo E ele teoricamente deveria ser mau Talvez Mas não necessariamente Ele não é malvado Ele simplesmente tem uma natureza a seguir Todas as criaturas desse universo do sonhar Elas têm naturezas E elas seguem essa natureza Alguns lutam contra Mas de certa forma todos seguem uma natureza Que indicam para ele Quais são os seus objetivos Nessa não vida Nessa sobrevida Nessa vida Do além vida Aqui está o Coríntio chegando Na casa dos vigias O Ézopo que é o guardião da casa dos vigias Ele já está de saco cheio de passar O Ézopo mesmo O mesmo que foi o filósofo grego Já está há mais de dois mil anos na casa Está cansado de viver no lugar Ele vai embora Deixa o Coríntio no lugar dele E o Coríntio não se dá muito bem Com essa nova missão Acaba sendo Olhando para os espelhos O poder é muito forte Ele se dissolve em vários pedaços E a essência de pesadelo dele Vai cair na terra E vai influenciar várias pessoas Várias situações de desespero Essa casa dos vigias Como a casa dos sussurros Foi criada por um dos perpétuos No caso a perpétua Que chama desespero E é esse desespero que vai assolar Toda a raça humana Ayrus Ullier Vivendo esse luto De ter perdido o marido E depois dos seus dois outros maridos Terem se desquitado nela Terem se separado dela Para fazerem sua própria jornada Uma jornada para tentar trazer de volta O Agüe Ayrus Ullier vai correr o mundo Para catar todos esses caquinhos Que foram divididos O Coríntio E remontar o personagem Para que esse desespero Não assole mais a raça humana Nesse meio tempo Ela acaba trazendo uma nova guardiã Para a casa dos vigias Que é aquela garota Que estava sendo Que estava tendo a sua própria jornada Com o seu gato monstro Uma outra linha narrativa Ainda vai se desenvolver Com o Ézopo Depois que ele sai da casa dos vigias Ele está junto com o Papa Meia Noite E a irmã Luna No plano dos mortos Caminhando Passando por cada um dos loas Para atingir a morada Do pós-vida E enfrentar o Anansi No meio do caminho É uma sequência de eventos Fantásticos Que eu fui narrando Várias coisas que acontecem Mas se nas primeiras edições Foi muito confuso para mim Por eu não conhecer os personagens Não saber o que esperar De cada um deles Essas Dez edições Que tem aqui Elas foram muito mais palatáveis Foram muito mais Não sei se diria a palavra simples Porque a história não é simples Ela tem várias narrativas Se entrelaçando e tal Mas foi muito mais fácil De compreender A partir do momento Que eu já tinha conhecimento De alguns desses personagens Nas edições passadas Mas foi super interessante Como a Nalo Hopkins E o Dan Waters Eles trazem sequências De eventos fantásticos Levando o leitor Numa espiral De conhecimento E de esclarecimento Dessa cultura Yorubá Uma interpretação própria Desses loas Desses deuses Dessas criaturas Porém Uma interpretação comum Baseada Numa mitologia já existente E como eu disse Ela é pouco conhecida Aqui Aqui no Brasil Nos Estados Unidos Ou pelo menos Ela é pouco divulgada E conhecida Numa ideia de massa Como é a cultura grega Os deuses gregos Os deuses A mitologia cristã A mitologia nórdica A gente conhece muito mais Sobre Odin Eu sempre falo isso Odin Thor Zeus Era Do que Deuses que fazem Mais parte Da nossa cultura Que é Essa herança Yorubá Ou As heranças Dos povos originários Que estão Aqui Seja aqui no Brasil Especificamente Nos Estados Unidos Com a sua própria O seu próprio Universo De criaturas Enfim Foi uma trajetória Bem interessante A forma que os autores Trabalharam Eles trouxeram Deuses Mais humanizados Emotivos Que brigam Mas que também Eles amam Eles vivem pela humanidade Eles Se vingam Quando se sentem Prejudicados E o texto ainda Apresenta Algumas Algumas denúncias Denúncias De como Nossa sociedade Ela é racista E esse racismo E as xenofobias Não são De hoje Elas Vêm de uma herança Já Há muito tempo Sendo cultivadas E sendo perpetuadas O maior problema Não é Necessariamente A existência Que um dia existiu O racismo Ou a xenofobia Ou outras Outros preconceitos Mas é Que esses preconceitos Ainda existem E ainda fazem Vítimas Essas vítimas Elas sofrem Sejam por causa De uma trajetória histórica Sofrendo Esses problemas Sejam Porque esses problemas Esses preconceitos Ainda causam Destruição e morte Na atualidade Na atualidade Então Esses dois autores Nessa casa dos sussurros Conseguem trazer Tudo isso Junto e misturado Numa narrativa Que eu gostei Bastante Como eu disse As duas primeiras edições Para mim Foram Um tanto Quanto Confusas Não tanto Pelos autores Mas pela falta De cultura Que eu tinha E eu continuo Não conhecendo Uma Infima parte Dessas Dessas Mitologias Mas Essa Esse run final Nessas edições Finais Foram bem Interessantes Me abriram Bastante A cabeça Enfim A série foi Cancelada Por causa do Covid Acredito que ela Tenha sido Resumida O final Talvez tenha sido Um pouco apressado Talvez desse Para umas Duas Três Quatro Edições Vendo toda A trajetória A trajetória Final Do barco E dos Loas Dentro do barco Não vou contar Mais Para Deixar um pouco Da descoberta Mas Ela terminou Muito bem Eu gostei Bastante Espero que Esses personagens Retornem Em aventuras Posteriores Num universo Do Sandman Ou em histórias Próprias Quero ler mais Do Danalo Hawkins E mais histórias Com a arte Do Dan Waters É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem a chapa do Presta no Facebook Me sigam no Instagram E nessa terça O Natal É Essa semana Feliz Natal Para quem Comemora o Natal E Já adiantando Embora vão ter outros vídeos Feliz Ano Novo Porque 2020 Foi complicado Se vocês quiserem Ajudar o canal A gente tem O link Aqui embaixo Qualquer compra Pela Amazon Sempre vai Sempre contribui Bastante Mas também Tem o Arroba Presto Gaudio Se vocês querem ver Resenhas de filmes E séries Que eu faço Todos os dias Lá no Instagram Também tem O Arroba Fortaleza Quântica Que é o podcast Que eu faço Junto com o Rafael E com o Lucas Rafael do Multiverso 38 E o Lucas Do HQ no Black O Multiverso 38 É um canal No Youtube O HQ no Black Tem Instagram Mas é um blog Escrito No Medium Então Com essas duas pessoas Eu estou curtindo bastante Fazer esses podcasts Tem dois programas Para sair Agora Ainda nesse final de ano Os dois eu gravei Só com o Rafael Um falando sobre Os lançamentos Previstos da Disney Seja Marvel Seja Star Wars E outras coisas Outras franquias Que ela está trabalhando Pixar E outras coisas E um outro Foi um tributo Ao Richard Corbyn Que morreu no início de dezembro A gente faz um Compilado Fala um pouco Sobre a trajetória dele Sobre as influências E o legado E depois termina Falando sobre outros Desenhistas Outros quadrinistas Que também nos deixaram Nesse ano de 2020 Bem Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês curtam O canal do Presto Compartilhe o vídeo Compartilhe o canal Outros vídeos A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos